Música O crescimento do manga larga marchador na região nordeste é responsável, em grande parte, pela expansão da raça no Brasil. Nos últimos anos, cresceu muito o número de eventos realizados e de criadores associados à ABC-CMM. E os núcleos têm papel fundamental nesse trabalho. É o caso da Associação dos Criadores de Sergipe, que há 23 anos promove o marchador no estado. Música Apesar de estar longe do berço do manga larga marchador, Sergipe possui uma rica história com a raça. Criada em 1988, a Associação dos Criadores do Estado já organizou mais de 20 exposições especializadas e sediou três Expo Norte e Nordeste. O presidente e fundador da associação conta um pouco dessa trajetória. Música Nós sentimos dificuldade de fazermos um evento de melhor qualidade, um nível superior com juízes especializados. Então, nós fundamos a associação para que isso acontecesse. E durante esse período, se passou-se há alguns anos e vem sendo efetuadas as exposições com grande sucesso, com apoio da Associação, apoio do Estado de Sergipe e também dos criadores, novos criadores que vem investindo, vem crescendo, vem evoluindo dentro da raça. Os criadores pioneiros ainda ficam na memória de muitos. Beto Chamusca tem o mesmo nome do pai, que embora não esteja mais entre nós, é citado pelos criadores como o grande incentivador no fomento da raça. Meu pai demorou tanto tempo para fazer, por que eu vou acabar? E como eu sempre fui e sou até hoje apaixonado pelo meu pai, aí eu disse, não, vou continuar para manter acesa o nome dele. E tenho muito orgulho de hoje, quando encontro com várias pessoas, dizer parabéns, você deu sequência ao trabalho com seu pai, tanto que gostava. E hoje eu sou apaixonado. É coisa de sangue, né? Fazer o quê? Apesar de possuir estrutura simples, a associação conta com 50 criadores cadastrados. A sede fica dentro do Parque João Cleófas, em Aracaju. Os espaços da secretaria e sala de reunião são preenchidos com quadros de marchadores que deixaram belos produtos e muita saudade no coração dos criadores. Cada ano o núcleo vem trabalhando, formando forças, mudando nova mentalidade, com nossos paradigmas. E a nossa intenção é sempre nessa história do Mangalarga Machador, de Sergipe, é agregar novos criadores, porque não adianta ficar estatizado. Nós temos que pensar muito no pequeno, que é esse que fomenta a raça, esse criador que vem para as exposições aqui e enche a casa. Eu estou aqui com o Tito, um dos sócios fundadores da associação aqui de Sergipe, que vai nos contar uma dessas histórias. Tito. Em 1978, juntamente com dois amigos meus, Lauro Duara Boa Luz e Milton Duaras, MV, nós fomos a Minas, na cidade de Passatempo. Lauro adquiriu um cavalo e mais seis putras, esse cavalo chamado Recado de Passatempo, que fomentou bastante aqui a raça no estado, por ele ter sido um cavalo de uma beleza magnífica e de excelente andamento. Tanto é que ele foi 20 vezes campeão de marcha aqui no Nordeste, dos estados da Bahia até o estado de Pernambuco.